Bom dia, galera! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o kit do mês de março, aqui no quadro Vida de Associado. Eu acho que todo mundo já deve ter lido o livro do mês de março, ou estão na metade do caminho. Então não é surpresa para ninguém. Veio o livro A Improvável Jornada, de Harold Frye, de Rachel Joyce. Veio também, como sempre, um marcador. Gente, eu adoro esses marcadores. Veio também a nossa amada revistinha. E o mimo do mês foi um chaveirinho de sapatinho. Na verdade, é um dockside. Olha que bonitinho. Que foi o mesmo sapato utilizado pelo nosso digníssimo Harold Frye, em sua Improvável Jornada. Inclusive, eles estão aqui na capa do livro. E também aqui na case, onde veio o kit. Gente, vocês gostaram dessa case? Eu achei muito legal. Sério mesmo. Porque antes de vir isso aqui, o livro ficava no canto, a revistinha ficava no outro. Eu não sabia qual que era o mês. Eu ficava toda perdida. E agora não. Eu guardo sempre o livro junto com a revistinha. Tudo bonitinho, organizado, do jeitinho que eu gosto. Olha aqui que lindo que fica na estante. Um luxo, né? Olha que bonitinho. Amei esse envelopinho. Sem contar que é lindo, né? A tag arrasa na arte, né? Do trabalho. Adorei. E ó, eu já tô usando o chaveirinho, viu? Essas chaves aqui são da minha caixa postal, que é onde o kit da tag chega. Então, de agora em diante, né? Toda vez que eu vou à minha caixa postal buscar a tag, eu tô aqui na companhia do sapatinho do Harold Frye. A revistinha tá a coisa mais linda. Como eu disse, a tag sempre arrasa nas artes. Eu adoro. E aqui nas primeiras páginas, a gente sempre conhece o curador do mês. Esse mês foi a Susan Blackmore, que é essa senhora aqui. É uma psicóloga muitíssimo respeitada. E ela disse aqui que teve muita dificuldade em indicar somente um livro pra tag. Ou seja, ela tinha várias opções, mas acabou indicando a Improvável Jornada de Harold Frye por ser um livro muito significativo pra ela. E eu adorei conhecer um pouquinho mais da Rachel Joyce, a autora do livro. Porque ela foi largando coisas na vida e sempre buscando o seu sonho, que era ser uma escritora, né? Então, o que era lá no passado uma Improvável Jornada, acabou se tornando realidade, né? A Rachel conseguiu alcançar seu objetivo e hoje é uma escritora prestigiada e premiada no mundo inteiro. Muito bacana. E a história de Harold Frye já não é segredo pra ninguém aqui do clube, né? Mesmo porque já tem a revistinha. Ele foi caminhar usando um sapatinho do Oxide, terno, gravata, do jeito que ele tava, ele foi. E eu entendo um pouquinho disso porque eu sou trilheira. Eu gosto muito de fazer trilha, eu viajo muito pra fazer trilhas. E a gente sabe que precisa de uma coisinha mais confortável, principalmente no pé. Porque uma caminhada de 800 quilômetros, na cara e na coragem, como o Harold Frye decidiu fazer, não é mole, não. Mas, na verdade, pro Harold Frye, essa caminhada, o ato de caminhar, era um ato de fé. Porque ele queria salvar a amiga. E como diz aqui a revistinha, muito mais do que um livro sobre o amor, a improvável jornada de Harold Frye é sobre todas as coisas cotidianas que Harold descobre, a partir do simples processo de colocar um pé em frente ao outro. E isso é muito verdade, tá, gente? E quando a gente tá lá, no meio do nada, só com a gente mesmo, ouvindo o barulho do silêncio, a gente pensa em muita coisa. Passado, presente, futuro, coisas que poderiam ter sido diferentes, pessoas que já se foram, relacionamentos, amigos, família. O ato de caminhar tem um significado pra mim que pode não ser o mesmo pra você. Assim como pro Harold Frye, a caminhada dele, que pra muita gente é uma loucura, pra ele tinha um significado muito importante. E na revistinha veio um mapa mostrando toda a trajetória que Harold Frye fez, saindo aqui de Kingsbridge até Berwick, no extremo norte, né, da Inglaterra. E eu achei muito legal, porque eu adoro o mapa, gente. Inclusive eu senti falta de um mapa aqui no livro, mas aqui na revistinha tinha, então tá ótimo. Depois tem aqui o Epos da Leitura, uma curiosidade bem bacana sobre o livro O Peregrino, que foi de onde a Rachel Joyce tirou o nome, né, o título do livro dela. E esse tal desse livrinho, O Peregrino, é simplesmente um dos 100 melhores livros já escritos em língua inglesa. É do autor John Bunyan e foi escrito no ano de 1678. Antiguinho o livro, né? Eu achei muito interessante, porque o John Bunyan teve a inspiração para O Peregrino quando ele estava preso, assim como Miguel de Cervantes teve a inspiração para Don Quixote quando ele estava preso. Inclusive, se você aí que quer ser escritor, que tá sem inspiração, que não sabe o que escrever, experimenta passar uma temporada na cadeia, né? Vai que dá certo! Depois aqui na revistinha veio uma parte que eu adoro, que é onde a tag indica livros para a gente ou filmes relacionados ao livro do mês. E nesse mês ela resolveu indicar os velhinhos literários. Então a tag resolveu indicar para a gente a Miss Mariple, que é uma personagem muito famosa da Agatha Christie. Aliás, eu gosto muito mais da Miss Mariple do que da Detetive Boa Roo. Eu acho ela muito bacana. Indicou também um livro chamado O Ancião que Saiu Pela Janela e Desapareceu. Inclusive, eu marquei aqui esse livro porque eu quero esse livro. Bastante. Vai contar a história de um velhinho que foge do asilo no dia do seu aniversário de 100 anos. Quero muito ler esse livro. Obrigada, tag, porque eu não conhecia. Indicou também aqui o livro do Philip Roth, A Humilhação, que eu não li, mas eu tenho certeza que o Yuri já leu porque ele gosta muito do autor. E indicou também o livro Alto de Fé, do Elias Canetti. Esse eu tenho, tá aqui comigo. Eu não li ainda, mas esse livro aqui tá na minha lista pro desafio livrada que eu vou cumprir nesse ano de 2016. Que é um desafio proposto pelo nosso digníssimo Yuri que eu acabei de falar. Então, fiquei muito feliz quando eu vi um livro que eu tenho em casa como uma indicação da tag. Adorei. Gente, tô salivando pra ler esse livro, tá? É uma tijolona, mas eu quero muito. Abafa. E por fim, a última página que é uma das minhas preferidas é a indicação do próximo mês. Então, nós temos aqui a Letícia Wierschowski que apesar do nome é brasileira. Ela indicou um livro sensacional, maravilhoso e eu tô louca pra essa caixinha de abril chegar pra vocês lerem esse livro porque eu já li e eu tenho certeza que vocês vão gostar, galera. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, das indicações e de tudo mais. Obrigadão, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu indiquei cada um... Pessoa tem a mão pequena e não dá conta de segurar livros, mas é assim mesmo, né?